Se inscreve no canal, deixa um like e bora para o vídeo. Vamos atrás das traíras hoje. O riozão está lisão, não tem vento, não tem nada, está quente. Meio Mike. Olha que vista linda, a entrada aqui do rio Tigre e do rio Leão. Primeiro ataque. Aqui está. A isca do Di Ferreira, de Ferreira, iscas artificiais. Essa é a primeira, meu amigo Di Ferreira. Essa é a primeira a trair. O táxi aqui está bravo. Está bravo. Olha aí, a isca do Di Ferreira. Vai para a vida. Peguei, peguei, Mike. Peguei, Mike. Peguei pela... Por fora. Ela errou o bote. Tem uma pequenininha. Está funcionando aí as iscas do Di Ferreira. Fazendo sucesso na aventura. A isquinha aqui está sendo matadora, ó. Mike pegou uma ali, vamos dar uma conferida. Saiu três já. Perdi duas. Azar noxed, cara. Com andraspin? É bonita? É bonita? Tem várias razões, mas não tem... É uma pessoa maiorzinha, né? Aham. Olha lá. Olha lá. Ah, noxed grande. Que beleza. Tem um alicáter lindo. Tem um alicáter lindo que eu tive aqui. Eu tive três da soma aqui de 50 mil. Sério? Não tem um cheiro pra ele. Não tem mais a solatura dela. Espero que deixe o botão. Deixa eu botão na foto. Foi. Foi embora já? Sim, soltou. Cheguei. 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 Aí existe tudo diferente aí, ó. Vai que pegou lá também. Vai que perdeu. Vai sair mais uma aí, né? De ferreira, iscas artificiais aí, ó. Testando as iscas do dia hoje, ó. Terceira. Um bicho bravo. Um bicho mais bravo. Tirar a isca e fazer a segura. Ó, não joga a garrafa. Tem uma hidratada aí no carburador. Hum. Toma tudo. Tem mais uma garafinha de sucro. Aqui também bate a zaraíra nessas... nessas impostas. É. Lá embaixo, ó. Nossa, já bateu coisa, ó. É? Tá bom. Vamos com tudo. De uma altura ali, dá pra descer batendo isca. E o dinheiro para descer batendo. Tá ótimo. Tchau. O grande aqui na minha frente. Uma grande ali ó. Vou pegar esse aí é o troféu do meu. Vai vir na isca. É um velho do carro. É um velho do carro. Vamos parar com a pescaria de artificial aí de traíra. Saiu quatro traíra, perdemos umas quantas. Agora vamos tentar pegar umas de fundo aí. Se sair umas de fundo nós mostramos. Vamos começar a segunda parte da pescanda. Nós pegamos um pintadinho de um diazinho para botar a isca. para sentar umas traíra de noite. Está difícil achar uma isca quando vem ainda em rosca. Já está pegando. Faltou. Até aqui em fim saiu uma isca. E aí a isca. Estamos tenteando aí de fundo. As três armadas com um pedaço de pintado. Se sair algum trairão aí a gente mostra. De noite. Vamos tentar filmar. Está aqui a primeira Mike. Está aqui a primeira traíra. Vai levar, vai levar. Vai levar, está levando. Está aqui. Está aqui. O Mike. Trairão grande, cara. Está bonita. É bonita. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Tamanhão do bicho. Meu pai do céu. Nossa, Mike. Baita trairão. Olha. 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 O dia. Meu Deus do céu. Nossa. Agora sim. Agora. Agora fez um tendel. Pendurou todas as iscas no Passaguá. Olha o tamanho do trairão. Está lá na guela. Não vai ter como. Não vai ter como soltar essa traíra. Infelizmente não tem como. Chegou lá dentro da. Chegou lá dentro da. Chegou lá dentro da guela. Vou tentar aqui com a alicata. Quase impossível. Quase impossível. Tirar o anzal dela. Olha só o tamanho. Dá uns dois quilo e pouco. Vamos ver se ela vai reagir. Olha aí. Ela vai acabar morrendo. Não adianta. Não adianta. Vai ter que ir para fritado. Fora ela não vai. Era isso então pescadores. Grande abraço aí. Saiu um trairão também de noite. Não deu para soltar ela. Porque ela. Machucou né. Engoliu na. Até a garganta. É. Mas valeu. Saiu na artificial. E saiu na isca viva. Um grande abraço aí. Se inscreve no canal. Deixa um like. Até o próximo vídeo.